Solta o bicho! O nosso sonho se realizou, vem que vai virar, viradouro, mágica no ar, toda emoção, surgia por ilusão, hoje é real amor, o nosso sonho se realizou, como não chorar, como não chorar, chega até me dar um nó, o tom da cantiga, não ouve conta, as histórias da popó, baiana da antiga, Dedos calejados, folhas de papel, viram por encanto, a magia desce o céu, eburi levado e enfeitiçado, destino, menino, fecha a fantasia, o destino é sedutor, a fada marinha, em um toque transformou, nos pés a menina, brilho de cristal, girou igual o porta-bandeira, ela como a lua, baila a noite inteira, O amor flutua, nos prendor do filmamento, o mais belo sentimento, vence a feiticeira, girou, 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 girou igual o porta-bandeira, ela como a lua, baila a noite inteira, o amor flutua, nos prendor do filmamento, o mais belo sentimento, vence a feiticeira, Não vou levar a trajetória, ao mesmo março da missão, tocar e transformar em ouro, ser condenado a sonhão, o mago, o mago cadencia o tempo, o medo assusta os navegantes, fantasmas, monstros e tormentos, Do livro que tirou da chute, dança a saceta, risarão, nas lizas, faz renascer, dessa serana, a esperança, que brilha imensa, vem que vai virar, virar bom, mas carboar toda emoção, Se um dia foi ilusão, hoje é real amor O nosso sonho se realizou Sei que vai virar, sei que vai virar Virar dor, mágica no ar, toda emoção Se um dia foi ilusão, hoje é real amor O nosso sonho se realizou Como não chorar, como não chorar Chega até me dar dó, por toda cantiga Como não chorar, como não chorar As histórias da popó, baiana da antiga Delos carejados, folhas de papel E eu não pulei canto a magia da escravo Eu, por ele, pode ter pisado, vestido, menino Fecha a fantasia, o destino é sedutor A fada, a padrinha, em um toque transformou Nos pés da menina Brilho de cristal, girou igual a outra bandeira Ela é como a lua, baila a noite inteira O amor flutua, os merda do firmamento O mais belo, sem esperto, vem se afeticeu Eu vou roubar a trajetória Ao mesmo passo da missão Meu canal do alenco, o cara transformar em novo Ser coordenado à solidão O mago, o mago cadencia o tempo O dedo assusta os navegantes Fantasias, fãs, fãs, fãs e fãs, fãs e fãs O momento, o livro que tirou pra estante Canta virador, mais cinza, faz renascer Essa ciranda, a esperança Que brilha nesse, vem que vai virar Vira dor, mais carboa Toda emoção, sempre emoção Hoje é real amor, o nosso sonho se realizou Vem que vai virar, vira dor, mais carboa Toda emoção, sempre emoção Hoje é real amor, o nosso sonho se realizou Vem que vai virar, vira dor, mais carboa Toda emoção, sempre emoção Hoje é real amor, o nosso sonho se realizou Como não chorar Solta o bicho Viradouro Um dia me perguntaram o que era viradouro pra mim Eu fiquei até sem resposta Que eu tinha tanta coisa pra dizer Mas eu falei que viradouro é minha vida É minha paixão, é minha família É meu filho, é meu neto E é escola que a gente aprende a gostar Mesmo quem não é viradouro Quando chega no viradouro, se apaixona E eu sou apaixonado pelo viradouro E graças a Deus, a viradouro me proporcionou Muita alegria, muita felicidade E vou lembrar aquele sucesso antigo de alguém Daqui não sai, daqui ninguém me tira Sou viradouro, até amanhã